Tudo bem com vocês, eu sou o Gabriel Mota e hoje eu vou mostrar um assassino dos três assassinos que chegaram a matar um ser humano com suas garras de dentes. Bom galera, eu vou dar um corte rápido. Observem a armadura. Observem isto, é uma armadura contra os ursos, não para matar eles não, para aguentar a pancada. Agora o desafio mais pesado, observem galera, de novo, até mesmo a bala e até mesmo a fogo. Oi gente, vocês virem uma série um pouco preocupante. Não, esse homem aí não vai matar a mãe no spa não, ele só quer ver a mãe no spa não, não vai fazer nada para os filhotes não. Ele só quer tranquilizá-lo. Porque eu já vi essa cena inteira, mas é outra, porque aqui não tem não. vocês estão afastando os filhotes para não correr em perigo. Não, eles estão afastando os filhotes para não correr em perigo. Others are not so lucky. Bears are not truly delicious. But they'll fiercely defend and fail. Even bears are nervous around bears. Males kill other males' cubs. Fortunately, this male has other things on his mind. The cubs are well clear. And so should we. The cubs are killed two or three people every year. The big beast changes to number eight of the ultimate danger index. This is why these people are going to take a wolf in front of the tree. The wolf will not die. The wolf will just fall into a tree. There are plenty of characters to do. If you liked this video, leave your like. And subscribe to your channel. Bye. Tchau!